O doutor que entra dentro de um método, ele consegue organizar um passo a passo. Ele consegue fazer um planejamento assertivo. E nesse planejamento, doutor, as coisas vão ficar mais claras pra você. E quando elas ficarem mais claras, você vai saber o que tem que fazer e quando tem que fazer. E isso, por mais que seja muito no início, ai Thais, eu tenho que trocar muita coisa. Você vai fazer um pouquinho todos os dias e esse pouquinho todos os dias vai virar hábito. E tudo que vira hábito, doutor, fica tranquilo. Não é mais motivo de estresse, não é mais motivo de, ai, eu tô cansada de fazer isso. Não. Então, depois de 30 dias desse sufoco que os doutores acabam tendo, né, entrando numa metodologia totalmente diferente, num raciocínio diferente, depois desses 30 dias eu pude ver na fala dela como o comportamento mudou. Ela, Thais, essa história de planejamento realmente dá certo. Então, por exemplo, na hora de dar banho, são muitos. São muitos banhos na semana por quê? Porque a galera estava em crise na época. Crise braba. Então, ela ajustou a rotina de outras maneiras.